TV Univates, para você, para o nosso vale. Boa noite. Boa noite. O Grupo Mulheres em Movimento Mudam o Mundo de Lajeado realiza desde o dia 1º atividades relativas à mulher como parte integrante da sociedade. As integrantes do grupo enfatizam que mesmo já tendo conquistado a valorização no trabalho, no ensino, na segurança e na saúde, as mulheres ainda têm muito o que lutar. Elas citam a criação da Coordenadoria da Mulher em Lajeado, que será criada após muito esforço, e a luta por um dia anual em que as mulheres possam realizar exames relacionados a cânceres femininos. Para 74% dos brasileiros, os senadores deveriam exigir a renúncia de Renan Calheiros da presidência do Senado. Entre as pessoas com nível superior, este número sobe para 88%. As informações são de um levantamento realizado pelo Ibope a pedido de uma rede de campanhas mundiais. O parlamentar renunciou em 2007 após se envolver em diversas denúncias de corrupção. Na época, ele foi acusado de receber ajuda financeira de lobistas ligados a construtoras para o pagamento de benefícios pessoais, como a pensão de sua filha. Hoje pela manhã aconteceu a Caminhada da Mulher e lançamento da campanha Abraços Grátis. Além de homenagear as mulheres, a proposta também é lutar contra a violência, seja intrafamiliar ou social. Conforme informações da Polícia Civil, cerca de 400 pessoas participaram da Caminhada da Mulher em Lajeado na manhã de hoje, que teve como tema em busca da igualdade com respeito à diferença. A mobilização alusiva ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, durou cerca de uma hora e meia. A nossa vontade com esse trabalho é dizer que o mundo vai ser melhor, quanto mais afetivo, quanto mais cordial, e principalmente dizer que a nossa causa não é sexista, não é de revanche aos homens, muito pelo contrário, é de harmonia. E por isso a gente se esforçou para integrar os homens na proposta e dizer que a violência, todas elas se resolvem com afetividade. Então, em vez de resolver seu conflito com violência, resolva com um abraço. Participaram da mobilização diversas entidades e empresas do município, além de uma banda instrumental da Alemanha. É o começo, é o primeiro, gente. Então, o principal é assim, ó, sai agora dali, abraça teu colega no sofá, abraça teu vizinho, se tu não tiver ninguém, grita para ele, abraça o jardineiro, abraça a tata, as crianças no sofá tirada. Vamos melhorar isso aqui, vamos acabar com a violência amanhã ou depois, um pouco pelo menos. Está muito lindo isso aqui, eu estou muito feliz. E no final do Jornal da Univates, você confere mais uma matéria sobre o Dia Internacional da Mulher. E a Unimed Vales do Taquari, Rio Pardo, aderiu à campanha nacional Eu Ajudo na Lata. O objetivo da campanha é arrecadar cadeiras de rodas a partir do recolhimento de lacres e latinhas de alumínio. As doações podem ser feitas até o dia 30 de junho. Mais informações pelo telefone 3714-7135. E no próximo bloco, o PX Renova com Apex Brasil. E a previsão do tempo para o final de semana. A gente já volta. Foi definida a data de início do conclave que escolherá o novo Papa. Conforme anúncio feito hoje pelo Vaticano, a partir da próxima terça-feira, 115 cardeais com menos de 80 anos se recolherão para votar em quem será o novo pontífice. A eleição ocorrerá por meio de votações sucessivas, até que um dos cardeais alcance dois terços dos votos. Para amanhã ainda está programada uma congregação entre todos os cardeais que estão no Vaticano. Cerca de 800 empresas já receberam assessoria do PX Univates. Vinculado à Apex Brasil, o núcleo operacional contribuiu para um aumento de 20% no número de empresas exportadoras no Vale do Taquari. O núcleo operacional do PX Univates renovou o convênio com a Apex Brasil pelo quinto ano consecutivo. Dessa forma, as indústrias dos vales Taquari e Caí têm a oportunidade de participar do projeto de maneira gratuita, fortalecendo áreas estratégicas e mantendo-as preparadas para o comércio exterior e competitivas no mercado. Como nós estamos indo para o quinto ano, nós somos o primeiro núcleo do país a começar a desenvolver a metodologia do PX, demonstra primeiro que a gente está conseguindo alcançar resultados. E segundo a credibilidade tanto da Apex Brasil quanto da instituição, de ambas quererem continuar esse trabalho. E demonstra também, como eu disse, resultados positivos e concretos, porque a inserção das empresas no mercado internacional não é algo para o curto prazo de tempo. São programas que precisam ter uma continuidade. E essa era uma deficiência que tinha, os projetos vinham, faziam um atendimento pontual durante um ano e iam embora. E a Apex mudou essa metodologia, juntamente com a Univates, fazendo essa renovação. Tanto é que agora, para o próximo ano, o objetivo não é nem buscar empresas novas, é pegar as que já existem, as melhores, 140 dentre essas mais de 600 que a gente já atendeu, escolher as melhores e continuar atendendo elas, para como eu disse, tentar realmente inseri-las no mercado internacional. O trabalho desenvolvido pelo projeto de extensão industrial exportadora é feito por meio de uma consultoria. Uma assessoria prestada por técnicos extensionistas, profissionais qualificados e preparados ligados a Univates e Apex Brasil. E agora a previsão do tempo. Muita umidade permanecerá sobre o estado neste fim de semana, mantendo o tempo instável na região. Tanto no sábado como no domingo, a nebulosidade deve predominar. Até podem ocorrer algumas aberturas do sol que manterão o tempo quente e muito abafado, mas novas áreas de instabilidade continuarão se formando devido à combinação de calor e umidade e resultarão em pancadas de chuva. As temperaturas devem oscilar entre os 21 e 28 graus até o domingo. E no próximo bloco, carnaval fora de época de lajeado. Não saia daí, nós já voltamos. E no próximo bloco, carnaval fora de época de lajeado. A Coreia do Norte teria mísseis nucleares capazes de alcançar os Estados Unidos e preparados para serem lançados. A informação foi dada hoje por um general do Exército Popular Norte-coreano. Um dia após o Conselho de Segurança da ONU ter anunciado novas sanções ao país após testes nucleares feitos em fevereiro. Houve também a afirmação de que os soldados da Coreia do Norte estariam preparados para a guerra apenas aguardando a ordem de seus líderes. Nos primeiros 10 dias de inscrição, o concurso público para Magistério Gaúcho somou em torno de 32 mil inscrições. De acordo com dados divulgados hoje pela Secretaria da Educação, ao todo são oferecidas 10 mil vagas para professores interessados em integrar a rede estadual de ensino. As inscrições seguem até o dia 13 de março. E no final da tarde de domingo, o lajeado vai fazer o carnaval. Com o convite às escolas de samba de municípios vizinhos e a participação de um show nacional, o Parque dos Jique vai sediar a primeira muamba em concerto. A folia vai começar. No domingo às 5 e meia da tarde, o carnaval fora de época toma conta do Parque dos Jique. Escolas das cidades como Venâncio Aires e Santa Cruz foram convidadas. Mas a única desfilar completa é em Andava de Bom Retiro do Sul. Os ritmistas vêm para a lajeada e aqui vão ter o reforço de cerca de 40 integrantes das quatro entidades da cidade. Conversei com o pessoal, o pessoal gostou muito, né? Mesmo que eles vão participar, né? O legal mesmo fosse eles saírem com a bateria da escola, né? Mas como tem essa mudancinha, né? Que é muito bom para nós. O carnaval vai ser em forma de muamba. Ou seja, as apresentações de artistas e escolas são em local único. Aquela passagem em desfile das escolas não acontece. A grande atração dessa edição é a apresentação de Neguinho da Beija-Flor. O sambista do Rio de Janeiro assume o palco para levantar os lajadenses. Eu não conhecia a muamba, né? Para mim vai ser muito bom. Eu acho legal essa integração, né? Todo mundo junto. Grande roda de samba, tudo junto. E já está sendo, porque a gente vai ficar junto com a Iandava, né? Que é uma escola muito boa. Muitos tinham muita vontade de desfilar com eles, né? De participar do trabalho deles. E assim a gente vai poder participar, né? E essa muamba também vai servir para a gente... É um aprendizado para a gente, né? Que carnaval não se faz sozinho, não se faz só um bairro. Tem que todo mundo se unir. Em caso de chuva, a muamba é transferida para dentro do ginásio municipal Nelson Branquera. Muito bem. E vale lembrar que o evento inicia às 5h30 da tarde. E a cobertura completa você confere no JAU de segunda-feira. Os deputados da oposição anunciaram hoje que não vão assistir à posse do vice-presidente Nicolás Maduro como presidente interino da Venezuela. Três dias após a morte do presidente Hugo Chávez, os oposicionistas argumentam que, segundo a Constituição da Venezuela, o cargo deveria ser assumido interinamente pelo presidente da Assembleia, o governista Diosdado Cabelo. Eles consideraram o anúncio um ato eleitoral e uma violação constitucional. Definida a derrubada pelo Congresso dos vetos da presidente Dilma Rousseff, a nova lei de partilha dos royalties. Estados e municípios não produtores de petróleo começarão a ser remunerados a partir de abril. Mas a batalha não acabou. Rio, São Paulo e Espírito Santo, que perderão dinheiro com a mudança, vão contestar no Supremo Tribunal o mérito da alteração no rateio dos recursos em áreas já licitadas. E a seguir, confira a venda de flores no Dia Internacional da Mulher. E colheita de soja baterá recorde neste mês. Nós já voltamos. No mês em que os produtores dão início à colheita de soja no Rio Grande do Sul, a Companhia Nacional de Abastecimento confirmou a estimativa de safra recorde do grão com 12 milhões de toneladas. Conforme o sexto levantamento da companhia, divulgado hoje, o volume é quase 87% maior do que o colhido no ano passado. A safra de grãos deste ano, no Rio Grande do Sul, deverá ser a segunda maior da história. E amanhã, a partir das 9 horas da noite, o Complexo Esportivo na Univates será a sede da primeira rodada da Copa dos Vales de Futsal 2013. O time da LAF estreia na competição no comando do técnico Giba contra a Soeva de Venancio Aires. A cobertura completa da partida, você confere segunda-feira no Jornal da Univates e no Tá em Jogo. E falando em Tá em Jogo, os convidados vão ser o técnico Giba do time de futsal de Lajado e os jogadores Alex Riemann, Marcelo Giba e Matheus. O programa de segunda-feira vai ser especial da Copa dos Vales e a expectativa do Gauchão 2013. E você já acompanhou no início do Jornal da Univates de hoje a caminhada pelo Dia Internacional da Mulher. E para encerrar o J1, nós mostramos para você um dos principais produtos vendidos nessa data. Marcos Stout e Felipe Stefani foram conferir como foram as vendas das floriculturas de Lajado. Sexta-feira com chuva, mas nenhum mau tempo para as vendas do produto mais comercializado no dia 8 de março. Os ambulantes precisaram drivlar a chuva. Já as lojas acharam estratégias para atender tantos clientes. Muito bom. Pelo menos uma vez por mês teria que ter uma data dessas. Dia da Mulher é a primeira safra do ano. Primeira... porque janeiro e fevereiro é mais light, né? E depois, em março, primeira safra, então é o Dia da Mulher. Ótimo! Dona Eloir tem mais cinco pessoas para ajudar na floricultura. Há 19 anos, no ramo, se preparou com duas mil rosas para esta data. E a expectativa é que sejam todas vendidas. Nesta outra loja é Dona Clarice que comemora. Mesmo sem trabalhar com flores de corte, como as rosas, vendeu a semana inteira em função do Dia da Mulher. Vem crescendo ano a ano. Ela vem crescendo. A gente tem notado que a venda todo ano aumenta um pouco. Sim, desde o início da semana já que tem movimento. Porque tem mais nas empresas, aí o pessoal vem, encomenda, faz os pedidos. Então sempre, todo ano cresce um pouco. Entre as preferências dos clientes, as violetas e as orquídeas, que variam entre 5 e 90 reais. Toda mulher gosta de ganhar flor. Com certeza, porque é uma coisa que não é tão caro, né? E é um presente que agrada, é bonito, é vida, é tudo. Mas eu acho que uma flor agrada a qualquer mulher. Independente se o presente é buquê ou flores plantadas, o importante é a lembrança. Né, Dona Eloir? Predomina. Flor não tem presente melhor para dar para a mulher do que uma flor. Não, independente de tamanho. Não é pelo tamanho, pelo valor. Mas a lembrança, a flor, é o que significa. É o melhor presente. E o Jornal do Anivates de hoje fica por aqui. Lembrando que logo mais às 9 horas da noite você confere o programa de arquitetura e espaço urbano. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite e um bom final de semana. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. Tv Univates. Para você, para o nosso vai. Tv Univates.